Quem vai embora sou eu, não tenho nada a perder, meu coração se fechou, mulher. Não adianta insistir, você não vai conseguir, o nosso amor acabou aqui. Quem vai embora sou eu, não adianta insistir, meu coração se fechou, mulher. Não adianta insistir, você não vai conseguir, o nosso amor acabou aqui. Eu me envolvi nessa vida, eu insisto nessa vida, eu não pensei como rei. Eu me envolvi nessa vida, eu insisto nessa vida, eu não pensei como rei. Quem vai embora sou eu, não tenho nada a perder, meu coração se fechou, mulher. Não adianta insistir, você não vai conseguir, o nosso amor acabou aqui. Viva esses aplausos com Luiz Melodias, a banda maravilhosa.